Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz para Maria Pavlovich, 25 de Maio de 2022 Queridos filhos, estou olhando para vocês e agradecendo a Deus por cada um de vocês, porque Ele me permite ainda estar com vocês, para encorajá-los à santidade. Filhinhos, a paz é perturbada e Satanás quer a falta de paz, por isso que sua oração seja ainda mais forte, para que todo esse espírito imundo de divisão e guerra seja acalmado. Sede construtores de paz e portadores da alegria do ressuscitado em vós e em vossa volta, para que o bem vence em cada homem. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Tradução para a língua espanhola Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz para Maria Pavlovich, 25 de Maio de 2022 Queridos filhos, os miro e dou graças a Deus por cada um de vocês, porque Ele me permitiu estar ainda com vocês, para animá-los à santidade. E ritos, a paz está deteriorada e Satanás quer a tribulação. Por tanto, que sua oração seja uma mais forte, a fim de que todo espírito impuro de divisão e de guerra seja silenciado. Siam construtores de paz e portadores da alegria dele ressuscitado em vocês e a sua oração, para que ele bem triunfe em cada ombro. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, de Medjugorje para a vidente Maria Pavlovich. Compartilhe esta mensagem, porque é importante você compartilhando essa mensagem, está ajudando Nossa Senhora a difundir também suas mensagens ao mundo. Deixe seu comentário, deixe sua declaração de amor para Nossa Senhora aqui, abaixo deste vídeo. E compartilhe, curta, para que o YouTube reconheça que essa mensagem de Nossa Senhora é muito importante a ser difundida e conhecida por aqui, pelo YouTube e no mundo inteiro. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine e te dê a paz. E te abençoe muito você, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos. Tenham a paz da Rainha da Paz. Nossa Senhora vem em Medjugorje há 40 anos para te trazer a paz. A paz que Nossa Senhora traz do céu para os nossos corações. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal. Convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama Faça parte do canal Aqui é uma família Faça parte do canal Faça parte do canal Faça parte do canal